Vamos então para a última aula de Guerra Fria Clássica. Não é a última aula de Guerra Fria, depois nós vamos ver coexistência pacífica. Mas, por enquanto, vamos terminar a Guerra Fria Clássica com o maior conflito desse período de Guerra Fria Clássica, que foi a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi o primeiro grande conflito da Guerra Fria, onde a gente vai ter apoio estadunidense, apoio soviético, mas União Soviética e Estados Unidos não vão se enfrentar. É uma guerra localizada, assim como todas as outras guerras que ocorrem durante a Guerra Fria. Por isso que a Guerra Fria tem esse nome, né? É uma guerra que foi fria, é uma guerra sem combates diretos. Tranquilo? Mas, uma guerra ainda assim. Por quê? Porque a gente tem corrida amamentista, disputa temporária de influência e etc, etc. Beleza? A Guerra da Coreia... Ô, terremoto, meu Deus! A Guerra da Coreia vai acontecer de 1950 a 1953, e ela vai surgir de uma coisa criada depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a divisão no paralelo 38, tá? 38 graus norte de latitude da Coreia. A Coreia que vai ser dividida depois da Segunda Guerra Mundial entre uma esfera socialista e uma esfera capitalista. A gente vai fazer essa divisão, assim como foi feita na Alemanha, né? A gente tem a Alemanha soviética, a Alemanha francesa, a Alemanha inglesa e a Alemanha estadunidense. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai ter uma Coreia socialista e uma Coreia capitalista, tá? A Coreia socialista é a República Democrática Popular da Coreia, tá? Que fica ao norte, a capital é Pyongyang, né? A Coreia do Norte, que a gente conhece hoje. E o seu representante, né? O seu líder é Kim Joon-sung, beleza? Já a Coreia do Sul, com capital em Seul, né? Que é a República da Coreia, ela é governada por Singman-hi. Então nós temos aí as duas Coreias, né? Uma socialista, que é a Coreia do Norte, e uma capitalista, que é a Coreia do Sul. O que que vai acontecer, meu amigo? A gente vai ter a Coreia do Norte querendo anexar a Coreia do Sul, né? Uma pretensão socialista do Kim Joon-sung, né? De conquistar mais territórios e avançar o seu socialismo sobre o seu país rival, né? Que uma vez foi só uma Coreia, mas agora são duas, beleza? O que que vai acontecer, né? O Stalin não tava curtindo essa invasão, tá? O Stalin ainda não tava bem na questão da bomba atômica, ainda sendo produzida e tudo mais. Os primeiros testes viriam só depois, né? Então o Stalin não queria essa invasão. Mas o Mao Tse-tung queria, né? Lembrando que Mao Tse-tung sobe ao poder com a Revolução Chinesa, né? Assunto que a gente vê à parte, né? Então eu recomendo você ir lá pra aula de Revolução Chinesa, se você não viu ainda, pra ter uma noção, né? Do quão poderosa ficou a China, do que que tá acontecendo na China, tá? Mas o Stalin não aprovava, porém, entretanto, contudo, todavia, o Mao Tse-tung deu o sinal verde. Ah, vai, vai, ataca, eu deixo, eu deixo. O Stalin não deixa, mas, ah, quem liga pro Stalin? Vai lá que o Mao Tse-tung deixa. E aí a gente vai ter uma ofensiva da Coreia do Norte, tá? Em 1950, sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Norte vai praticamente dominar toda a Coreia. É uma loucura, né? E a gente vai ter, então, essa ocupação do Sul. E aí os Estados Unidos falam, meu Deus, é uma arbitrariedade? É um avanço comunista? É um avanço ilegal, antidemocrático, antiético? Nós devemos chamar a ONU? Olha só, a primeira ação da ONU, né? Praticamente, né? Em um grande conflito. Então a ONU é chamada, a Organização das Nações Unidas é chamada. E a sua força de paz é chamada também, beleza? Essa força de paz estadunidense, né, da ONU, vai chegar na Coreia do Sul e vai começar a dominar esses territórios. Passa pelo Pará do 38 e eles não pararam, não. Começaram a avançar, avançar, avançar e chegam lá na Coreia do Norte e vão dominar toda a Coreia, né? Então primeiro a gente tem uma superdominação da Coreia do Norte, depois uma superdominação da Coreia do Sul, beleza? O que vai acontecer? Eu sei que os capitalistas vão dominar tudo e aí os chineses vão falar Ah, meu amigo, Mao Tse Tung vai olhar e não, cara. Não pode, não. Isso daí não é permitido, não. Que isso? Vocês vão dominar a Coreia toda e aí os chineses vão entrar no conflito. Ah, Bruno, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entram também? A União Soviética vai entrar também, mas bem menos do que a China. A China vai entrar, meu amigo, com fúria, fogo no parquinho, vai entrar com sangue no zóio e aí a China vai ajudar a Coreia do Norte a expulsar os estadunidenses, tá? E eles vão fazer mais uma ofensiva que vai até o paralelo 38, tá? E aí a gente vai ter aí um equilíbrio, tá? Depois da entrada da China, a gente tem um equilíbrio no paralelo 38 e a gente vai ter voltando para o que era no início, tá? Ninguém conseguiu conquista de território, acabou que ficou ali onde era inicialmente, beleza? A guerra vai acabar com o armistício, a gente vai ter conflitos acontecendo nessa área por muito tempo, tá? E a gente vai ter os territórios acabando onde começaram, beleza? O que que vai acontecer, meu amigo? Tudo isso aconteceu muito rápido, de 1950 a 1951. Entre 1951 e 1953, a gente vai ter guerras, né, batalhas localizadas com bem pouquinho de ganho de território ali, pouquinho de ganho de território ali, volta, 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 nada muito grande, tá? Então, a gente vai ter aí o fim dessa guerra em 1953 com a assinatura desse armistício. Essa guerra foi tenebrosa, matou mais ou menos 3 milhões de pessoas, tá? Então, só aí para vocês terem uma noção. Outra coisa interessante, um carinha chamado Douglas MacArthur, que era um comandante da ONU na época, ele queria tacar uma bomba atômica na China, impedindo, então, o avanço chinês sobre a Coreia, tá? E a gente vai ter, então, os Estados Unidos, tá maluco, cara? Que 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 é isso, velho? Não, daí é demais, né? A gente ajuda lá no conflito e tudo mais. A bomba atômica é demais, né? Tacar bomba atômica na China, tá doido? E aí a gente vai ter, né, o recuo, né, a destituição desse Douglas MacArthur por parte dos Estados Unidos, tá? Ele é expulso aí do seu cargo da ONU. Tranquilo? Então, só uma curiosidade que eu acho interessante, né, no mínimo. Beleza? Aqui, né, o... Ah, aqui é uma situação interessante, né? Por que que, né, por que que o Stalin entrou nesse conflito, né? Mesmo contrariado, né? Em 1949, ele não queria, né, o avanço da Coreia do Norte, da República Democrática, né, da Coreia. Mas, né, quando começa o conflito, né, quando a gente tem o avanço da ONU, o Stalin até que participa um pouquinho, né? Porque dessa vez, né, a gente não tinha, a gente já tinha, na real, né, o socialismo já tinha uma bomba atômica. Então, se Estados Unidos inventasse, né, de guerra nuclear, o Stalin ia conseguir detonar uma também nos Estados Unidos. Por isso que o Stalin não vai recuar dessa vez, assim como ele recua, né, no... Ele recua, né, na crise de Berlim, mas na Guerra da Coreia ele não vai recuar. Beleza? Então, aqui, só pra gente ver o avanço, né, do mapa, né, isso que é muito importante, ajuda, né, visualmente a entender a situação. Pyongyang, Seul, né, essas duas capitais, esses dois pontinhos, pra tu ter uma noção, o paralelo 38 representado, né, em todas essas imagens. Então, primeiro, a gente vai ter um super avanço da Coreia do Norte, né, um avanço socialista. A ONU entra no conflito e vai dominar toda a Coreia, um super avanço da Coreia do Sul. Depois, a China entra no conflito e vai dominar passando um pouquinho do paralelo 38. E aí, depois, os Estados Unidos conseguem vencer algumas batalhas voltando ao que era no paralelo 38. Beleza? Então, a gente tem, no fim das contas, a manutenção do status quo, tá? A manutenção de como era antes. Tranquilo? Aqui algumas imagens, né, da Coreia do Sul e seus tanques. Engraçado esse tanque aqui, né? Eu adoro essa foto, cara, porque eu acho engraçado esse tanque, não sei porquê. Mas, enfim, né, a gente tem aqui uma mãe com seu filho, né, e atrás um tanque, uma foto clássica aí da Guerra da Coreia, mostrando, né, o desespero na cara, né, a tristeza, né, o pesar na cara dessa mãe e até o filho, né, triste, né, cara de choro aqui. Bem triste essa situação, uma guerra muito sangrenta que tirou 3 milhões de vidas desse planeta. Bem complicada a situação, né, ainda mais por um pacifista que nem eu. Tranquilo? E agora a gente vai ver, então, o último assunto da Guerra Fria Clássica, que são as intervenções dos Estados Unidos e da União Soviética, tá? A gente viu, a gente viu o Plano Marshall, a gente viu Comecon, a gente viu o Pacto de Varsóvia, a gente viu o Doutrina Truman, a gente viu o Macartismo, a gente viu a crise de Berlim, Guerra da Coreia, o que que falta pra gente ver, né, da Guerra Fria Clássica. É a gente ver como que foi o avanço estadunidense e soviético no resto do mundo, tá? E a gente vê como que está montado esse conflito pra gente poder prosseguir pra coexistência pacífica, tá? Primeira coisa que você tem que entender é que os Estados Unidos, ele vai financiar intervenções, né, em outros países capitalistas. Mesmo que isso signifique autoritarismo, tá? Como vai ser o caso do Irã. O Irã tinha um líder chamado Mossadegh. O Mossadegh, ele é um cara, assim, meio nacionalista. Pô, vou aqui nacionalizar o petróleo pra gente poder crescer nossa indústria petrolífera e tal. Não vou vender o petróleo pro exterior, não. O petróleo é nosso e tal. E aí os Estados Unidos vai, ô, olha aquele cara ali nacionalizando o petróleo. Isso é uma atitude comunista, porque o petróleo deve ser um ativo do mercado, né? Deve ser uma commodity do mercado, né? Preços regulados aí pelo mercado. Não tem nada disso de nacionalização. O petróleo deve ser privatizado, né? E a gente vai ter, então, a derrubada do Mossadegh em 1953. E os Estados Unidos vai colocar no lugar do Mossadegh um carinha chamado Reza Paleve, né? O Shah Reza Paleve. O Reza Paleve pró-ocidental, pró-capitalista, pró-Estados Unidos, vai assumir no Irã. E ele vai, então, fazer um regime bem autoritário, bem ditatorial. Beleza? E aqui a gente tem uma imagem, né? Um tanque dos estadunidenses tomando aí o Irã. Tranquilo? E em 1954, outro exemplo, eu não vou trazer todos os exemplos aqui, porque é muita coisa, né? Mas alguns, assim, que chamam a minha atenção, que vai ser o caso da Guatemala, né? A Guatemala na América Central. A gente vai ter o Jacobo Arben sendo o presidente, o líder, né? Da Guatemala. E esse carinha, ele queria fazer várias reformas, né? Reforma tributária, reforma agrária. E a gente vai ter os Estados Unidos vendo, caraca, olha isso aí, reforma agrária. É coisa de socialista? Devemos intervir? Nada de reforma agrária, né? Reforma agrária distribui as terras entre as pessoas, diminui a desigualdade social, né? E a gente vai ter a ascensão do proletariado, capaz disso daí dar em socialismo. Então, melhor intervimos. Reforma agrária é coisa de socialista, né? Capitalista não pode fazer isso. E a gente vai ter, então, a intervenção, né? Na Guatemala pelos Estados Unidos e a derrubada, então, de Jacobo Arben e a substituição por um líder capitalista. Tá, Bruno? Só os Estados Unidos quem nos fez essas intervenções? Não, meu guri. Quem fez também foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Primeira coisa que tu tem que entender é que em 1953 o Stalin morre, né? E aí, quando o Stalin morre, a gente vai ter aí o nosso querido Gyorgy Malenkov assumindo, né, a liderança do Soviet Supremo, né? E a gente vai ter, então, o Gyorgy Malenkov assumindo aí de 1953 a 1955. Ele vai ficar pouco tempo, né? vai aí tentar estabilizar a situação. Tinha muito conflito, né? Gente que odiava o Stalin dentro do... da alta cúpula, né? Do Cominforme. Gente que adorava o Stalin. Gente que cultuava, né? A personificação do Stalin. Então, a gente vai ter aí o Gyorgy Malenkov tentando controlar nessa situação. Controlar essas disputas internas. O que vai acontecer é que o Nikita Kutchev, né? Que vai ser uma figura importantíssima aí, principalmente quando a gente estudar a coexistência pacífica, tá? Ele vai assumir depois do Malenkov. Ele acaba tendo disputas com o Malenkov e ele derruba o Malenkov. E a gente tem a ascensão, então, de Nikita Kutchev. O Nikita Kutchev vai ficar de 1955 a 1964. Lembrando que 1955 já é coexistência pacífica. Mas eu sou obrigado a falar das intervenções para depois eu poder mostrar esse mapa para vocês. Beleza? Então, o que vai acontecer? O Nikita Kutchev assume. Quando o Nikita Kutchev assume, ele vai fazer uma desestalinização. Ele vai criticar o culto à personalidade do Stalin. Cara, como assim vocês socialistas cultuando, né, esse cara, o Stalin? O Stalin era um assassino? O Stalin era um ditador? A gente não pode cultuar o Stalin, né? E a gente vai ter, então, o Nikita Kutchev desestalinizando toda a União Soviética, né? O Nikita Kutchev que era um cara mais pacífico, mais de boa, mais flexível, né? Não queria matar capitalista, não queria, né, perseguir. Ele queria mais tranquilidade, beleza? E o Nikita Kutchev, então, vai encaminhar a União Soviética para a coexistência pacífica, porque ele era mais tranquilo, mais flexível, beleza? E em 1956, porém, né, a gente vai ter o Nikita Kutchev mostrando um pouquinho da sua garrinha, né? Que talvez ele não fosse tão flexível internamente assim. Ele pode até ser flexível na política externa junto com os Estados Unidos, né? consegue ali conviver com os Estados Unidos na coexistência pacífica, mas quando se trata de dissidências internas, ele vai agir, né? Então, o Enrenage, quem é Enrenage? É um grande líder da Hungria, tá, gente? A Hungria é um país que tem uma história muito interessante, tá? Para os dias de hoje. A Hungria que hoje em dia está crescendo, né, um sentimento totalitário, na Hungria, né? Um sentimento bem nacionalista, bem antidemocrático, na Hungria, tá? Dá até para a gente fazer uma aula sobre a Hungria, beleza? E a Hungria que vai aí ter umas reformas democráticas por parte do Enrenage, o grande líder da Hungria. Pelo menos ele vai tentar fazer isso, porque o Nikita Khrushchev não vai deixar, tá? E a gente vai ter, então, os soviéticos, né, sufocando esse movimento com violência, com repressão, não permitindo, né, uma democracia, uma tomada aí de influência aí dos democratas mais pró-ocidentais, né? E a gente vai ter, então, os soviéticos sufocando esse movimento húngaro, tá? Mais uma vez aqui, os tanques saindo às ruas, controlando o povo, a situação. Então, olha só, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que os dois lados colocaram tanques nas ruas, os dois lados fazendo intervenções, os dois lados sendo autoritários, tá? Estão mostrando para vocês que será que é bem contra o mal ou será que é mal contra mal? Está aí uma reflexão para a gente fazer, beleza? E o mundo bipolar? O que que foi esse mundo bipolar? Que é o... Isso aqui é o principal, né, para a gente ver quais países são pró-soviéticos e quais países são pró-estadunidenses, tá? Então, a gente tem aqui o vermelhinho pró-soviético, né? Vermelho mais escuro, a própria União Soviética, beleza? Estados Unidos, né, a unha azul, a galera que faz parte da OTAN, na verdade, o vermelhinho escuro é a galera que faz parte do Pacto de Varsóvia, mais ou menos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, E aqui os países socialistas, né, olha só, Argélia, Líbia, Mali, Benin, aqui é Gana ou é Costa do Marfim? Ah, você me confunda, mas eu acho que é Gana, tá? Gana, aqui Burkina Faso, então vários países aí, a China, a Mongólia, Vietnã, Camboja, tá? Então vários países, Afeganistão, tem nesse momento influência soviética, tá? E os Estados Unidos controlando muito mais, né, toda a Europa praticamente, Turquia, Grécia, né, toda a América do Sul, a Nicarágua, ela tinha um regime mais socialista, tá? E a gente vai ter então aqui um pontinho vermelho, tranquilo, a gente vai ter Madagascar, Moçambique, Angola, tá? Congo, Etiópia, aqui o Iêmen, tá? Esses países aqui no Sul, né, da África, sendo soviéticos junto com a Nicarágua, tranquilo? Mas a maioria do mundo é capitalista, né, Austrália, Indonésia, Nova Guiné, Nova Zelândia, toda a Oceania, né, a maioria aqui do Sudeste Asiático, o Japão, a Coreia do Sul, né, o Paquistão, né, lembrando do pacto, né, lá, o pacto árabe, né, que foi Paquistão, Irã, Iraque, né, e a gente vai ter então esse domínio, tranquilo? Então isso daqui é pra caracterizar esse mundo bipolar, a Guerra Fria está montada, terminamos aqui a Guerra Fria Clássica, né, que vai avançar, então, nesses conflitos entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Isso aqui é só pra tu ter um panorama de quais são os países, como que está montado, né, esse conflito. Lembrando que alguns países vão se manter neutros, né, é o que a gente conhece como o terceiro mundismo, e a gente vai estudar mais isso na aula de Libertação da Ásia e da África. Tranquilo? Vou ficando por aqui, né, os próximos capítulos é Coexistência Pacífica, Libertação da Ásia e África, se tu não viu Revolução Chinesa, veja Revolução Chinesa, tá, e é isso, galera, qualquer coisa podem contar comigo, manda feedback, o que acharam, o que não acharam, gostaram, não gostaram, né, como que pode melhorar. Beijão, vejo vocês numa próxima oportunidade. Valeu!